Vamos voltar a falar do caso da idosa agredida pelo próprio filho em São Luís. Roberto Elísio deu entrevista agora há pouco, logo depois de ser preso. Afirmou que está arrependido e contou que o filho dele foi quem vazou os vídeos na internet. Vídeos que, segundo Roberto Elísio, foram gravados pela mulher dele para comprovar as agressões das quais ele alega não se lembrar. Ela gravou os vídeos para me provar que eu estava agindo errado. E pegou e mandou para ele, para ela não ficar nem com dor de consciência e nem se achando culpada por não ter dito. Tudo bem que o que eu fiz foi errado, mas isso era um problema que seria resolver em família. Em família. Porque ele vazou o vídeo. Arrependimento, vergonha, entendeu? Porque minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa, minha mãe e meu pai comigo. Então está arrependido e envergonhado. Estou. Por isso que agora eu vou fazer o tratamento de qualquer jeito. Porque eu não tenho mais o que fazer.